Você sabe o que é mais bizarro da Mari? Ela tem 22 anos, agora você imagina você ser primo dela, o peso. Porque assim, a Mari com 22 anos já tá com tipo 3 bilhões, ela já passou em 3 federais, faz 15 shows, lota 120 mil pessoas no estádio, já faz... Somando em todas as plataformas, 10 milhões de seguidores, é muita coisa. Muita coisa. Os números, é bizarro, Mari. Calma aí, um detalhe, rapidinho, desculpa. Pouco tempo, tá? Isso tudo. Aconteceu ligeiro. Quanto tempo? Eu tenho... Agora em abril eu fiz dois anos de carreira. Dois anos! Ô, Rafaela. Mari, é... Dois anos. Você imaginava esse número estrondoroso? Porque a gente tá falando de bilhões. 999 milhões dentro de um bilhão. Na verdade, eu não imaginava que nada fosse acontecer tão rápido. Porque quando eu comecei a cantar, eu tava numa fase que eu tava... Eu já falei várias vezes. Eu tava muito focada em compor, em ser compositora. E aí eu cantava, eu gostava de cantar. Aí tinha um ser indicatório, só que... Sabe quando você tá naquele momento, você tá focado em outra coisa, você já não espera mais que dê certo? Eu tava meio que nesse momento. E aí quando me apareceu a oportunidade... É... Eu sou uma menina que eu... Eu sou muito sentimental com tudo. Eu... Eu me dou muito e sou muito... Como é que eu posso dizer? Ou eu sou 8 ou eu sou 80 sempre. Então, eu demonstro muito os meus sentimentos, demonstro muito as minhas coisas. E aí, quando eu entro em alguma coisa, eu entro pra me dedicar de verdade. Eu não entro pra ser metade em nada. Eu não consigo ser metade em nada. E na época que eu entrei, eu lembro que eu... Tipo assim, eu não queria criar expectativa pra não me frustrar, porque eu já tava numa fase que, tipo assim, eu já tava meio que chegando ali na minha cota final. Cara, se não der certo, eu vou parar com isso aqui. Eu vou tentar estudar. Vou fazer o que eu prometi pra minha mãe. Vou procurar uma faculdade, alguma coisa que eu me identifique um pouco. E vou focar, porque eu não posso ficar também muitos anos nisso, pra depois dar errado e eu ter perdido, assim, na minha cabeça, eu ia perder o tempo de estudar, ia perder as coisas, entendeu? Você tinha quantos anos na... Isso, esse momento? Isso, há dois anos atrás, né? Quando eu comecei. 20, né? Foi. 20 anos. Mas você já vinha compondo nessa trajetória há quanto tempo, mais ou menos? Pois é, eu comecei com 15 anos. Quando tudo começou, eu comecei, assim, profissionalmente, com 15 anos a compor. Aí foi quando eu, com 15 anos, falei assim, cara, eu quero viver disso, não quero ser delegada, não quero ser advogada, não quero ser médica, não quero ser nada, eu quero ser cantora e compositora. E aí, naquela época, a maneira mais fácil que tinha pra eu entrar no mundo da música era sendo compositora. Era como se, tipo, eu quero ser influência, mas hoje eu vou ser assessor do influência, porque aí eu vou criar relacionamentos e aquilo pra depois dar certo, entendeu? Aí, entrei como compositora, eu sempre gostei muito de compor, comecei a compor com vários amigos e fui conhecendo novas pessoas. Através dessas pessoas, eu tive a oportunidade de, tipo assim, pessoas me aconselharem a sair do interior e vai pra Fortaleza, porque você vai ter muita oportunidade, vai ter muita banda em Fortaleza, de forró, que vai gravar suas músicas e vai lhe ajudar a crescer como compositora. Foi onde eu tomei a decisão ali, quando eu terminei o meu terceiro ano, tava terminando no terceiro ano. Minha mãe já falava, Renê, Renê, vestibular, e aí vai fazer o quê? Cobrando a mãe. E eu já meio que preparando. Nessa época, eu já tocava nos bazinhos ali, dia de quinta, sexta e sábado. Já ganhava um dinheirinho. É, eu fazia show ali naquela época, tipo, por 200 reais. Aí ganhava ali meu dinheiro no final de semana, dava pra viver legal. Tirava os gastos de pagar os músicos, gasolina, essas coisas que tem normal de quem trabalha com bazinho. Mas assim, já dava pra tirar um dinheirinho pra mim, que dava pra meio que resolver algumas coisas. E pra quem morava no interior, como no interior o custo de vida não é tão caro, pra mim já dava legal. E delícia morar no interior, né? A qualidade de vida do sonho, é fazer as coisas a pé. Eu amo, é uma das coisas que eu mais sinto saudade é de ter mais tempo de viver no meu interior. Aí, é nisso, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, ensino médio, eu quero focar em compor, eu quero cantar. Aí, na época, não é que minha mãe não apoiava, toda minha família apoiava, só que aí eles tiveram muito medo dessa mudança pra capital, né? Mas você vai morar na capital, você não conhece nada, você não tem oportunidade nenhuma e tudo mais, como é que vai ser isso, será que isso vai dar certo? Aqui você tem, querendo ou não, roupa, comida, tudo, tem casa, roupa lavada. E eu, não vai dar certo. E aí, eu meio que prometi na minha mãe, na época, mãe, eu vou focar dois anos aí, se não der certo em dois anos, eu estudo. E aí, tipo assim, eu comecei a colocar, eu prometi, minha mãe falava sempre sobre isso, vamos ver, e se não der certo? Você já pensou se der certo? A minha mãe às vezes perguntava, né? Já pensou se não der certo? Aí, eu dizia, aí eu vou ter que parar e estudar, né? Aí, eu coloquei isso na cabeça de que com dois anos eu ia ter que conseguir, de alguma maneira, evoluir com alguma compulsão, só que na minha cabeça, o que era que eu ia fazer? Eu ia conseguir vender uma música pra algum cantor e ele ia estourar essa compulsão e eu ia começar a viver bem através de direitos autorais de compulsão, entendeu? Não era, vou cantar. Que dá uma graninha boa também. Dá uma granona, né? Dá, dá sim. Atualmente, acho que quando você compõe, você ganha até mais parte da música do que o próprio intérprete, né? Às vezes, não é mais ou menos assim, a regra? Quando você compõe uma música, aí alguém cantou, o intérprete... Tira, eu não entendo essa regrinha, porque eu tava uma vez vendo alguma coisa no tico-toque, gente, e dizia que, por exemplo, quando você compõe, a maior parte da música é sua. Eu não sei como que funciona. É mais ou menos isso? Não tem nada a ver. A Mara descobriu isso. Não, não sei. Eu tô na dúvida. Eu não sei, na verdade, eu não sei informar se o intérprete ganha mais do que o compostor, não. Eu sei que teve uma época que, se eu não me engano, o compostor ganhava mais do que o intérprete, mas eu acredito que também depende muito da porcentagem que você tem na composição, porque hoje em dia, quando a gente compõe, a gente não compõe, tipo assim, eu componho só. Tem algumas músicas que eu componho só, mas tem algumas músicas minhas como Parada Louca, que sou eu e mais quatro compositores. E aí a gente divide 100% entre os cinco, entendeu? Então aquela porcentagem fica ali dividida e acaba que, às vezes você, mesmo a música estando muito estourada por ser uma porcentagem dividida, você ganha menos do que com a que você é compositor sozinho, entendeu? Porque querendo não, você tem mais porcentagem, às vezes soma ali a que você é compositor sozinho, mas não fez tanto sucesso, com a que fez tanto sucesso, mas que era dividida. E quando você compõe e é o intérprete, então você tem uma parte maior ainda? Aí você ganha pelos dois, você ganha por interpretar, por cantar e ganha por escrever a música. Nossa, choque. Eu começo a escrever música, viu, Rafael? Gente, eu quero ver quem vai comprar. Eu quero ver quem vai comprar. Eu quero ver quem vai comprar.